Sempre movimentada e lotada de gente de diferentes lugares, estilos e idade, a Rua Augusta é uma das mais conhecidas de São Paulo. E é no meio de toda essa efervescência que se encontra a hamburgueria Hooker. Sou César Delgado, eu sou o manager e o criador, o idealizador do melhor hambúrguer de São Paulo. Marcelo, fala que ele vai comer o melhor hambúrguer que ele comeu na vida dele, hein? O César é uma pessoa apaixonada pelo hambúrguer que ele faz, ele criou os hambúrgueres todos, né? Então é como ele fosse uma artista. Tudo bem? Que família bonita! Obrigado pela presença. A Rua Augusta é o melhor hambúrguer de São Paulo, hein? E os elogios que recebe dos clientes reforçam a confiança de César na qualidade dos seus hambúrgueres. O melhor hambúrguer que comeu na minha vida, nunca comi nada igual, é incrível, clientes estrangeiros, unbelievable, no lucreio, enfim, por aí vai. Se César vende o melhor hambúrguer da cidade, então qual é o problema do restaurante? Não é só o hambúrguer que tem que ser o melhor. Eu acho que precisaria mais investimento em funcionários. O meu faturamento é pouco e eu não tenho condições de pagar 3 mil reais ou um pouco mais pra um profissional nessa estirpe. Então eu tenho que pegar pessoas que têm pouca experiência e tentar treiná-los. Calma aí, mano. Se alguém falar no meu ouvido, eu não consigo fazer p*** nenhuma, velho. Daqui a pouco vai sair desse c*** dessa pediça, eu já tô estressando essa p*** lá já. Eu tenho ele assim como se fosse um pai dentro da cozinha, assim, tipo um cara que, pelo fato de eu não ter muita experiência com isso, é um cara que tem paciência de me ensinar. Eu juro que isso aqui é o papel aqui molhado de óleo. Tá, como se seca a batata, assim, ó. Na equipe do Huker também está o panaménio Javier. Eu tenho chapeiro, bartender, garçom e a vez é caixa. Dá-me a carne, garoto. Rápido. Eu tô fazendo rápido, senão não soa um pouco a fazer... Rápido, rápido. O Javier, ele não fala por ele, ele fala o portunhol. E, às vezes, na corinha eu falo as coisas e ele não capta, não copia direito. E acaba, não, 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 não está aqui, não tá aqui, não compreende, você não falou pra mim. E acaba saindo errado. E um dos garçons da casa é o temperamental Marcelo. Não é o de vocês. Ô! Ele tem um coração bom, é bondoso, é honesto, é correto. Mas, extremamente temperamental, meio descontrolado, exacerdado. A casa viaja, mano, viaja. Ele é inconsequente das palavras. Às vezes, ele tem que saber que ele tá numa empresa. Não tá na casa dele, não tá no jogo de futebol. Marcelo, eu preciso ir no banheiro. Marcelo, eu preciso falar com você. Ah, daqui a pouco, daqui a pouco. A minha preocupação não é o César. A gente vai morrer, cara. Sabe, a gente não tem que ver por dinheiro, pra nada. Eu pedi desculpa pra ele, cara, não vou pedir 10 vezes. É o mínimo, é o mínimo, cara. Eu pedi um já, não vou falar 10 vezes, uma coisa que eu não fiz de maldade. Por ter acolhido Marcelo, que cresceu em um orfanato, César costuma protegê-lo, confiando na ajuda do funcionário e amigo. Aí todo mundo fala, por que você não manda esse cara embora? Porque no dia que eu preciso, o Marcelo não falta. Desculpa, é que eu tô cansadíssimo. Desculpa, é que eu tô cansadíssimo. O Rucker respira por aparelhos. Será que Jacquin consegue tirar a hamburgueria do coma? Eu vou me dedicar o máximo pra gente tentar mudar a história, depositando todo o meu fio de esperança nesse resgate que eu espero que o Jacquin me proporcione, porque senão, infelizmente, eu vou ter que fechar as portas. Esse programa vai ser terrível. Eu sinto essa energia. Estou aqui na famosa Rua Augusta, em São Paulo. Aqui tem tudo. Boteco, teatro, cinema, restaurante, faculdade. Tem pra todos os gostos. Porque tem negócio aqui que não funciona, que deve ser tudo errado. Então, vamos lá com a gente. Olá. Ô, grande chefe, Jacquin. Grande, eu não sei. Mas eu sou o dono. Eu sou o responsável a lhe trazer momentos inesquecíveis aqui. Foi difícil achar esse lugar. Eu entrei aqui, não dá pra ver nada. Parece um cabaret. Eu não paro em um restaurante, eu faço fúdulo. O que é esse negócio aqui? Melhor hambúrguer de São Paulo. Essa é a grande surpresa que eu espero lhe trazer, Jacquin. Mas quem decidiu? Como foi avaliado isso? Um jornalismo foi visitado? Isso aqui foi baseado em cima do feedback. Pesquisa em cima de nossos clientes. Eu não sei o que decidiu. Eu sou o melhor, hein? Também. Eu hoje me considero um grande especialista em hambúrguer aqui em São Paulo. Coloco. Se me chama, se eu sou o melhor. Eu preciso de um socorro. Eu não tô conseguindo colocar essa casa em ordem. Eu treino, eu falo, eu explico. Agora mesmo, era pra ter feito já um exemplar. E essa hora, não tá preparado no exemplar. Principalmente o problema com o Marcelo, que é uma figura que me ajuda muito. Mas o bipolarismo dele, ele estoura às vezes muito fácil. Já teve caso de chegar, pegar a cerveja do cliente e beber, sentar na mesa do cliente e ficar... Não é bem sua culpa, é isso? O que você espera que eu faça? Porque se ele vira com você... Olha, chefe. Olha, chefe. O que eu espero... Eu não quero brigar. Que você, com a sua reputação, com o seu gabarito profissional, você tente passar pra ele um pouco. Se ele tentar entrar nos eixos, se eu tentar entrar nos eixos, acho que ele merece oportunidade. Todo mundo merece. Podemos chamar o Marcelo? Como vai? Sempre ótimo. Quanto tempo você trabalha aqui, Marcelo? Ah, cara, acho que datas não representam nada. Pra mim é... Foi muito tempo. Você o garçom aqui? Ah, cara, eu sou tudo. Não existe, eu não faço tudo. Existe, cara. Eu faço tudo que eu posso. Eu não faço tudo porque eu tenho meu limite. Onde que eu posso tentar? Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu jogar. É, alguém derrubou o óleo aí. O que você tava dando? Ah, eu vou... Vamos tentar, não? Ah, desculpa. Você tá comprando que eu vou comer. Ah, eu vou pegar um... Vou pegar um cardápio. Tem que me dizer o cardápio, vai. Isso aqui só... Esse cardápio. Não dá pra ler absolutamente nada. Não consegui a empate pra ler. Até como usar pra não conseguir, né? Nada. É, mas na realidade, existe celular, né? Eu também não gosto dessa cor escura. Tudo bem. Me traz uma água pra mim. Já que eu devo falar, meu, isso aqui é um puteiro. Só faltou umas garotas de programa. Isso é fato, o que passa na cabeça dele. Não é diferente pra escura de minha vida. Entro no lugar, não dá pra ver nada. Pedir comida, não vou conseguir ver essa comida. Parece o inferno da Augusta. Jacquin toma uma atitude inesperada para pelo menos conseguir ler o cardápio na absurda iluminação do restaurante. Ora, como vai chegar lá, que você vai? Tem que ver? Tem a responsabilidade. Tem a manhã, senhor? Sim. A maior, a mais forte, a mais poderosa. Muito obrigado. Agora você vê, realmente, seu melhor hambúrguer de São Paulo. Essa parte, realmente, foi uma parte muito engraçada, mas muito constrangedora pra mim. Eu acho que o César ficou, assim, meio vendo, assim, que precisava mudar mesmo essa coisa da iluminação. Então, muito escura, não só pros clientes, mas pra nós que trabalhamos também. Um cardápio velho, sujo, não tem vantagem de comer, nem um pouco. Se eu experimentar o Mississippi, que é o cara o chefe da cara, vai ser o melhor ou não é o melhor. Marcelo, por favor. Eu vou gostar de experimentar. Olha, esses aqui... Ah, o flowers, isso aí. Pode contar uma coisa? O flowers não tem, porque não é pra cá de flores. Mas não entende, se não tem, por que isso é no cardápio? Saber que ia rolar isso, eu sabia. Mas eu falei isso desde o início. Desde o início, eu falei que o cardápio tá errado. E o Neymar? Tem o Neymar? Eu vi o Neymar. O Neymar? O Neymar, não tem. Tem? Eu posso perguntar lá? Mas você não sabe, não foi informado? Eu acredito que não. Pergunta lá. César? Oi? O Neymar tem? Não, o Neymar tá fora do cardápio. Já avisei que tava fora do cardápio. Tem ou não tem, Marcelo? Não tem, não tem, não tem. Bom, é melhor você me falar que você tem. Não tem, Jacare, eu já te falei. Porque as duas primeiras coisas que eu pedi, não tem. Eu vou querer comer o Mississippi. Tudo bem. Espera. Porque é experimentar o bouchon. O poivre, porque eu sou francês. Tudo que é poivre francês. É, pra acompanhar tudo isso. Eu te indicaria uma coisa bem leve, uma água. Tô pensando na batata rústica. Pode ser uma batata rústica também. Tem que ter um molho que vai acompanhar ele. Tem, tem, tem. Quer ver também. Como eu gosto muito de queijo. O rei Charles. Quer ver a qualidade do queijo do rechado. O rei Charles, vai o Gruyère, vai um queijo holandês, um queijo francês e um cheddar americano. São três queijos franceses, três? Não. Um queijo francês, tá marcado. São três queijos. O queijo golden e o queijo brie. Na realidade são dois queijos, Chef. Aqui está enganando as pessoas. É força de expressão, não é enganação, é força de expressão. Vamos falar a real? Os caras entendem de comida, cara. Não é que nem a gente que come bem com seu macarrão, entendeu? Tem um pouco de cultura, né? É, lógico que tem, cara. Cara viajada, né, meu? Eu vou surpreender. Prepara o negócio da batata aí. Cadê o negócio, a bandeja da batata? Ó, alguém sabe onde está a bandeja de batata, por favor? Tá chegando gente, ninguém cuida, ninguém não gosta. Senta onde é que quiser. Esse aqui, Marcelo! Chegou o senhor, Marcelo! Tô ficando água com gás. Cadê o Marcelo? Sou eu aqui só. Onde está a água com gás? Chegou o pessoal aqui, ó. Sim, onde está a água com gás? Tá demorando muito, muito barulho, ó. Você já secou? Você viu uma batata? Você que aí? Você não viu se seca a batata? Eu juro que esse aqui é o papel aqui molhado de óleo. Tá, olha como se seca a batata que tem, ó. A energia daqui não é muito boa. Tem cara de chico, de cabaret, de boato. Não tem cara de um pouco de hamburgueria ou de restaurante fast-fooder. Nenhuma. Parece um filme de terror. Obrigado. Nossa. Nossa, o que é isso? Marcelo. Papel dentro da batata? Ele secou a batata com papel, não é? É. Olha, é gorduroso. Olha, minha irmã. Chão de gordura. Muito murcha. Muita pimenta. Ó. Não está bom, não. Deixou? Vou falar uma coisa, hein? Fala, meu querido. O Jacão falou que a batata está muito orgulhosa, gordurosa. Isso é verdade, isso é fato. Quem está falando é um expert, isso não sou eu. Eu só estou passando o que ele me falou. Claro, vou absorver. Vou caprichar. Vou caprichar na próxima, então. Ó. Só apertar um pouco, hein? Precisa apertar muito. Olha a gordura. O mestre da culinária, se eu mandar uma batata cheia de óleo, foi... Foi... Foi vergonhoso. Olá, tudo bom? Vou ajudar vocês. Vou emprestar minha lanterna para ver o cardápio. Bom apetito. Obrigado. Obrigado. Se gosta de gordura, pode pedir a batata rústica. Se gosta de gordura. Esse é do Jacão? É. Vixe, ele vai falar um monte desses negocinho aí, mano. Eu falo que não tem nada a ver. Já vai levar? Essas decoraçãozinhas. Marcelo, fala para o chefe lá que ele vai comer o melhor hambúrguer que ele comeu na vida dele, hein? Tá chegando agora. O que é os quatro juntos? Vai trazer. Já tá trazendo. O que é os quatro juntos? Ó, o Jacão quer os quatro, hein? É, você quem mandou levar um já? Quem mandou levar, cara? Quem mandou levar? Vou falar com sinceridade. Nunca vi todo tabagouço para fazer quatro hambúrgueres. Prato aqui, por favor. Garoto, o prato. Garoto, o prato. Mas põe o prato aqui, põe o outro. Olá, com licença. Aqui eu tenho o Alpo Alves. E aqui é o Rachel Alves. Entendeu os dois ouro? Já tá saindo. Agora, tem muita curiosidade. de saber o que é esse negócio de vermelho. Se açucar, se pimenta. Eu acho que são xaropas. Nunca vi isso na minha vida. O que é isso aqui? Eu acho que é uma decoração. Feito de quê? Você não sabe? Eu já falei já. Isso não tem nada a ver com hambúrguer. Isso aqui não coloca mais o que ele não quer, viu? Eu já falei, vocês não me escutam. O que foi? Isso aqui é cafoníssimo, ó. Essa decoração é cafona. Eu vou pegar minha lanterna de volta, porque eu acho que eu não preciso dar para ver isso. Posso pegar a lanterna de volta? Desculpa, mas eu preciso dar para ver. Puxa vida, olha isso, gente. Olha isso. O palito dentro do sanduíche. Isso aqui vale a pena. Vale a pena ser visto. Olha isso. Perigoso. Pode matar uma pessoa. Imagina, o cara nem me avisou. Olha, tem mais um aqui. Ainda bem que tem. A gente tem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Desliga a luz de minha lanterna. Desliga as câmeras. A luz das câmeras é muito perigosa. Qualquer um se machuca. Vamos ligar a luz de novo, por favor. Vamos ligar. Pronto. Nem experimentei ainda. Aí, Japão. O mestre vai experimentar lá, hein? O chefão lá. Eu já vou lá. Bom. Que Deus me acompanhe. Que doce. O bacon. Horrível. Que o melhor hambúrguer do São Paulo aqui. dos quatro. Aqui ele não é, né, chefe? Horrível. Horrível. É mais montado. É mais apresentado. Hum... O que é isso? Tá bom o ponto, chefe? Ou não? Não, tá ruim não, ponto. Eu como o ponto. Pô, chefe, dá pelo menos um elogio, chefe. Você me desculpa, mas olha... Mas do jeito que você tá comendo aí, chefe? É horrível. Chefe, me desculpa. É assim que o senhor come o hambúrguer, quando você vai comer o hambúrguer? O que é que eu come, chefe? Pesamos, gente. Pelo amor de Deus. Aleluia. Glória, chefe. Glória. Isso que eu queria. Sinta a harmonização. Sinta a alquimia, chefe. Eu espero que o Jacquin tenha um pouco de coragem e elogiar um pouquinho que seja o hambúrguer, porque o hambúrguer não é de todo ruim. Se ele apreciar e comer tranquilamente, ele vai mudar um pouquinho o conceito. Horrível. Você vai comer só o hambúrguer? Não mudou nada do gosto. Esse aí é o melhor de São Paulo? Esse é o melhor de São Paulo, chefe. Você já foi nos outros lugares? Já foi em vários. Pode me falar qual o senhor acha um dos melhores de São Paulo? Eu não sou ninguém pra falar que é o melhor sondúrguer de São Paulo. Mas eu sei que não é isso. O César fica no chão, cara. Porque o César sempre trabalha com aquele negócio do elogio e tal. E realmente foi uma detonada. Se isso aqui é o melhor hambúrguer de São Paulo, eu sou padre. Eu não sou cozinheiro. Com todo o respeito, eu discordo de você. Você acha que é bom continuar desse jeito? E acabou. Eu sei a qualidade que tem o meu produto. E não só por mim. Isso é uma análise do meu feedback dos meus clientes. Esse aqui, ó. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é o melhor hambúrguer de São Paulo. O Jacar reclamou de tudo ali, que não gostou de porcaria nenhuma, que tava tudo oleoso. Eu nunca vi ninguém comer hambúrguer daquele jeito. Ele não comeu hambúrguer, ele construiu. Ele não é o melhor hambúrguer de São Paulo. Depressivo. Tipo, é muito chato pra ele. Arrasado com as críticas, César ainda tem que acompanhar Jacan para mostrar o resto da hamburgueria. Olha quanto tá sujo aqui. Olha aqui. Deve ser cheio de bicho aqui. Posso? Pode, certo. Segura isso pra mim. O que é isso aqui? É um balde com gelo pra colocar cervejas. Não pode. Misturar esse aí, pô. Esse aqui, o que é isso? Aqui fica gelo e frutas. Não, esse aqui é, ó. Isso aqui é coisa do Marcelo. É nojento. Desculpa de fazer isso em frente dos clientes. Desculpa, tá? Mas não tem jeito. Olha aí, até isso. Caramba, meu. Vacilada gigante. Eu odeio jogar fora mercadoria. Eu sei que tem gente que faz necessidade. Eu sei. Mas a vergonha é com você, não comigo. O que eu vou fazer pra ajudar é pra respeitar seus clientes. Porque isso aqui é o pior risco que eu já vi na minha vida. Vamos limpar esse freezer depois. A única coisa que vai ficar aqui é um saco de gelo. O resto, tudo no lixo. Mas essa caixa não burla. Esse aqui, gente, é tão perigoso. A gente não sabe o que tem dentro. Olha já a cor da carne. Chega as bactérias dentro, não dá pra lá ver. Qual a temperatura de um freezer desse, chefe? É fresco. Comprar tarde, serve hoje à noite. Serve amanhã à noite, acabou. Não vai ser fresco ou não. O que é congelar? O que é isso aqui? Bem, a gente corta todos os dias e faz parte do mesmo plano. Mas você acha que é bem guardado, bem harmonizado? Passa a mão. Ó, esse aqui foi cortado agora, chefe. Mentira. Tudo lixo. O que é isso aqui? Cadê esse aqui? Isso aqui é a maionese. Eu sei que é a maionese. Cadê esse aqui? Eu não quero ver isso. Sério. Olha. Ah, isso, olha. Isso, olha. Isso, o que que tá fazendo aqui? Eu cobro, cobro, cobro vocês isso aí. Olha as moscas. Olha. Olha aí a p*** do negócio. Isso aí pra mim é uma vergonha, chefe. É. É uma vergonha. É. Isso aí sabe por quê, chefe? Hoje eu mesmo falei isso aí. Ontem falaram que eu tinha lavado isso aqui. Porra, pelo amor de Deus, cara. É uma preguiça do c***, bicho. É um tapa de... Não é nem de roupa de perica. É um tapa de aço. Não tem como aceitar. Não tem como continuar desse jeito. Todo dia eu falo as mesmas coisas. Limpeza, organização, guarda as coisas. Agora, o que que é isso, cara? É pra me sacanear mesmo? É pra... Você só pode tá fazendo isso pra me sacanear, cara. Quem é responsável desse geradero? Os três aqui, chefe. Vem cá, menino, comigo. Vem, você também, Geraldo. Agora eu canso aqui. Eu cobro todo dia, chefe. Me tira tudo que tem de geradero. Tudo. 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 Eu tô com pena do César, só isso, cara. Você vai me pegar dois sacos de lixo e você vai me jogar tudo fora. Tudo. Começar tudo zero. Hoje você vai vender o que você tem. Mas se a carne lá tem nota fiscal de hoje... Aqui de hoje, cara. Desse a minha lá. Porque a partir de hoje eu sou o patrão desse restaurante. Eu que me amo desse restaurante. Como você não tem capacidade de ser o patrão, eu sou o patrão. O que é assim, me limpa essa cozinha. Mas eu tenho gente hoje à noite. Então, cuidado com o que você vai fazer. Mas eu vou limitar o cardápio e você vai se virar. Eu hoje vou voltar e eu vou ver como funciona esse restaurante. Desculpa, posso ir embora, gente. A conta é nossa. Posso ir embora. Acabou o serviço. Não tem serviço aqui hoje. Quero me matar do coração. Cuisinha. Se não for lá, você dá uma coisinha aqui. Essa aqui é uma área inutilizada que eu uso para colocar a bagunça. A cadeira quebrada, a mesa quebrada. Agora que o Japão vai ter infarto, meu irmão. Meu Deus do céu. Quem ri isso? Mas explique isso para mim, cara. Há um ano e meio aqui, chefe. Essas coisas estão paradas aqui há um ano e meio. Porque eu nunca fui utilizado. Você nunca tinha um tempão parado em país? Não, porque eu nunca utilizei. Eu já... Você imagina onde eu fiz esse cara aqui? Você precisa muito de mim. Por isso que eu deixei, chefe. Eu não gosto mais... Cobrar, cobrar, mandar fazer. Porque você pensa que eu sou empresa de limpeza? Não, chefe. Você pensa que eu sou cozinheiro? Sou cozinheiro, cara. Isso aqui é porque você está largado. Você é um bando de outro negócio, cara. Você é menos fechado. E aqui? Ah, isso aqui. Isso aqui eu falei de onde você que fica os tacos de coisas quebradas. Antigamente era cozinha, cara. Ah, não, eu vou te falar. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu estou com vergonha por você. Fica com a lanterna, você vai precisar, para iluminar a sua vida, iluminar o seu trabalho, iluminar a sua responsabilidade. Me margou muito ele falar mal do meu hambúrguer, mas não foi uma facada tão grande quanto os detalhes no qual ele minuciosamente apontou ali. Ali... Ali acabou, acabou. Acabou tudo. Ai, meu Deus. Uma dica para você lá aqui, você vai conversar menos e trabalhar mais. Vocês são uma vergonha. Eu não espero nada de ninguém, tá ligado? Não conheço o cara, não convivo ele o dia a dia. Não espero p*** nenhuma dele. Eu quero que ele seja educado comigo. Se ele for educado, ele vai escutar o que ele não quer. Se vocês quiserem vir comigo, quiserem continuar comigo, cara, vamos fazer as coisas certas. Eu não aguento mais, gente. Eu quero que a gente cresça mais p***, bicho. Eu preciso de vocês, se vocês não querem. Mas, ô César, a questão não é você, cara. Você levanta a geladeira, eu falo o problema. Bota tudo pra fora e resolve. Limpa. Fui tão humilhado na minha vida, cara. Nunca na minha vida. Eu tô me sentindo, como diz o Jacão, lixo, cara. Ficamos todos ruim. Não, não creio que seja um lixo, a hamburguesa. Não é um lixo. Preocupado com tudo o que viu, Jacão volta ao Rooker sem saber se ainda é possível abrir o restaurante. É um dos piores lugares, um dos piores restaurantes que eu já vi, que eu já comi na minha vida. Agora vamos ver aqui o que eu vou servir hoje. Eu joguei muita coisa no lixo. Vamos ver o que está sobrando para servir os clientes. O que eu vi hoje foi horrível. Um desastre. Vamos abrir esse restaurante hoje. Eu vou ver como você trabalha, como vocês são da cozinha. Se você sofre, preste atenção, por favor, Marcelo. Eu tô pensando... Então me olhe, por favor. Eu tô saindo fora. O que você é bom, eu chefe. Onde é que ele vai? Não dá para conviver com a equipe desse jeito, né, chefe? Preciso respirar, é muita formação, é muita energia no espaço só. Eu quero ficar sozinho. Se você não volta a trabalhar, eu não volto também. Apesar de se sentir responsável por Marcelo e tentar protegê-lo, a paciência de César está se esgotando. Eu não aguento mais esse tipo de comportamento, cara. É respeito, cara. Marcelo. Você acha que eu volto com respeito que eu fiz, cara? Não é volto com respeito. Você tá pedindo sua atenção. Você pode me ouvir? Sim. Vamos começar hoje o serviço, um bom trabalho de novo. Todo mundo tem sua potência e todo mundo tem seu lugar. Aí você vai me ajudar a somar esse restaurante porque eu preciso de você. Cara, eu não sou Deus, cara. Eu não tenho que ajudar ninguém. Você é muito mais apontente que você pensa. Tá, mas eu não sou Deus, cara. Eu não tenho potencial para ajudar ninguém. Obrigado, Marcelo, por ser respeito. Com a situação aparentemente controlada, a hamburgueria começa a receber os primeiros clientes. Boa noite, família. Ah, que coisa linda. Seja bem-vinda. A hamburgueria, a hamburgueria de São Paulo, hein? César. Já estou aí no ché? Sem extravagância, hein? Sem exagerar as coisas. Olá, boa noite. E sejam bem-vindos à hamburgueria. Quer um no Sissip também? Sim. Ok, dois no Sissip. Eu quero me bebê com bastante bacon. Tudo bem. Não, não, eu vou dizer sério, porque o veículo é muito salgado. Não, mas se eu ver, eu sou magro, eu posso. Tá bom. A casa começa a encher de clientes, aí começa a ver o pedido e o nosso misampas não está pronto. Mais rápido, gente. Mais rápido. Está na hora de pôr o queijo, Roberto. Está na hora de pôr o queijo. Está na hora de pôr o queijo. A minha cozinha está muito confusa. Está de cabeça para o ar. E se vem o pedido de cinco meses ao mesmo tempo, já entra o pânico, entra o caos. Entrega aqui pra mim. Três Mississippis. Que mesa? E o Magic. Mesa 14. Mesa 14? É. Deixa eu ver. O meu é Mississipi. É o... 14. Mesa 14 é elas. Mississipi. Os lanches demoram muito para sair e os clientes ficam irritados e inquietos. Ó, aqui vai ficar chorando, demora muito, não é? É. Aí, ó, criança não pode chorar, hein? Onde está o foco aqui? Não pode ficar com criança e criança não pode chorar? Marcelo. Já vou, já canto. Como você vai gritar no resgatório que criança não pode chorar? Porque não pode deixar criança chorar. Pode. Pode? Lógico. Por isso que ela é sofrida. Olha, coisa linda. Você que falou que criança não pode chorar, velho? A criança aqui pode tudo. Aqui, quem manda é a criança e principalmente você, tá? Pô, eu escutei você falando aqui. Não foi eu, chefe. A criança não podia chorar. Querido, foi aquele colega nosso ali que está... Um pouco perturbado. A gente vem com criança aqui comendo as horas de juros. Você me perdoe. Você me perdoe aqui a casa de vocês. Eu espero não ouvir mais comentários com você. Claro, você me perdoe. Você me perdoe. Você viaja, mano. Viaja. Estou te pedindo para ser o patrão, para ser o líder. Está aqui, eu estou vendo? Sim. Só a moleza, não. Você protege o Marcelo. Eu não protejo. Está protegendo ela. Eu quero que você bote ele no caminho certo. Tá. Mesa 21 aí, garoto. Marcelo. Eu preciso ir no banheiro. Marcelo, eu preciso falar com você. Tá, daqui a pouco. Daqui a pouco. Ele sai perturbado, sai querendo bater porta, falando no alto. Acho que ele quer ser estrela. Não sei, cara. Eu não sei o que acontece. Como você fala por um padre? Não falei de maldade. O cara está querendo me processar, cara. Você vai ser processado. Você vai ser processado. Minha loja é grande, cara. Tipo, hello. Eu só falei que criança não pode chorar, cara. Eu pedi desculpa para ele, cara. Não vou pedir dez vezes. É o mínimo, cara. Eu pedi já. Não vou falar dez vezes. Uma coisa que eu não fiz de maldade, p***. Desculpa, família. Desculpa, Jacquin. Ah, não. Desculpa, não se acha normal, essa atitude. Exigir que ele viesse à mesa, se retratar, pedir desculpa para o cliente. E, como sempre, o que ele faz fica pior ainda. Como se não bastasse o péssimo clima no salão, a indisciplina dos funcionários fica evidente com Javier e Geraldo brigando na chapa. Dê-me a carne, garoto. Rápido. Eu vou fazer um rápido. Não soou um pouco. Eu vou fazer um... Rápido, rápido. Não dá luz. Que saco, velho. Quer fazer, faz sempre aqui sozinho, então, p***. E aí, vai sair uma coisa ou não? Olha, faltou uma batata rústica aí, ó. Na mesa 18 também, duas batatas rústicas e os hambúrgueres dos meninos aqui, ó. Calma aí, mano. Se eu não falo no meu ouvido, eu não coloco isso que eu falo, p***, mano, velho. Daqui a pouco vai sair desse c******, essa pediça eu vou estar pressando, essa p***. Com a cozinha se desentendendo e o péssimo atendimento, os clientes se sentem desrespeitados. Não tem condições de comer, só no estado. Tá totalmente bom, olha isso. E ainda, o ventilador nem funciona, eu tô aqui com a minha filha suando. Reclamou que a gente tá chorando, 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 arruma uma mesinha ali. Eu agradeço, mas o atendimento aqui tá péssimo, eu vou embora. E eu não vou me lavar o recheco aqui, né? Uma verdadeira bagunça isso daqui. Muito obrigado. Você devia ser chato. Eu vou fazer isso, muito obrigado. Vou mostrar pro Jacão isso aqui. Boa noite. Você vai embora comer na mão? Não tem condição não, a gente vai comer em outro lugar. Papai, muito obrigado. Vai, vai, vai. Esse aqui é pra levar a sua casa, o melhor hambúrguer de São Paulo. Parabéns, que vergonha. Desculpa, gente. Olha aqui. Oh, o melhor hambúrguer de São Paulo, se não merece tem isso. Eu procuro fazer algo com tanto amor, com tanta dedicação, e ver um feedback desse é o que me acaba. Vai dar risada em você? Eu não tô dando risada, cara. Eu tô me divertindo. Eu estou me divertindo. Vai chamar na companhia, né? Mas, ó... Tá muito mal acompanhado. Tá nada, hein? Eu sou super amigo dele, hein? Seu amigo dele. Tá afundando o restaurante, tá afundando o carro. Eu? Por que eu afundando? Eu não posso sorrir? Por que você está dando risada? Você não tem respeito por ninguém. Dá pra sentir. Pode continuar a trabalhar. Eu não vou trabalhar mais. Pode continuar a trabalhar. Eu não quero trabalhar mais. Eu não quero trabalhar mais. É melhor ele ir embora. É melhor eu deixar ele ir embora. Eu peço o trabalho. Vai lá, resolva isso. Resolva o quê? Deixa ele ir embora agora. Eu me sinto um merda. Porque eu dou o máximo de mim e aí, de repente, deu tudo errado. O mínimo que você quer ir embora, você termina a nossa. Você termina todo o trabalho e depois se sente com certeza e conversa com ele. Eu já tenho três anos de estar aqui e eu lhe visto ir embora umas mais de 150 vezes. Desculpa, é que eu estou cansadíssimo. Nunca vi esse. Esse cara já fugiu mais vezes que mais um bloco ia sair na chapa. Ele é maluco. Ele é completamente incontrolável. Eu vou precisar conversar sério com esse menino. E se não, ele vai ficar de fora da história. Não tem jeito. Com o Marcelo fora, os clientes, cansados de esperar, resolvem se servir sozinhos. Gente, eu vou só demorar muito no meu Mississipi. Com salada, bem passada e bacon. Com salada, bem passada e bacon. Obrigado. Galera, muita tolerância mesmo, é uma boa. Não tem essa coisa de tolerância. A gente está aqui é para ser bem servido. Olha as vezes aqui em volta, não tem mais ninguém do lado. E eu ainda estou esperando meu nome, só que eu tenho horário para voltar. Eu pego o metrô, eu não tenho carro. Então eu não posso ficar aqui. Eu já estou a noite toda esperando. Ainda não chegou, meu irmão. Está com palma? Não, está com palma. Faz muito tempo que eu estou esperando. Já é um minutinho. Marcelo. Pinta a mesa que eu ouvi reclamação sua, cara. Você vai ficar intolerante, Marcelo. Não, não. Eu falei para ele. Com parcimônia. Eu falei, seja tolerante. Tolerância é o que é? É você saber esperar. Eu não sou. De flecha. Eu não sei mais. Chefe, eu acho que é a mesma vez. Não é que você não sabe. Ele vai embora. Foi massa, hein? Como é? Saco, viu? A ciência, viu? Nesse mundo, viu? Tem um monte de ser humano chato. Quando eu vi a mesa ir embora, eu fiquei preocupado. Eu falei, caraca, será que foi tudo isso que eu causei? Mas eu acho que eu não causei nada. Eu estou bem sossegado. O serviço chega ao fim com César muito abalado. Mas isso não sensibiliza a Jacquin, que ainda tem mais o que dizer. Eu tenho que falar, chefe, que hoje foi o pior dia do resto da minha vida. Hoje me cortou o coração ver aqueles ingredientes que eles jogaram na fora que custa cada centavo na minha vida ali, cara. Mas a culpa é sua. Você não é o patrão. 90 por 99. Você não cabe a ninguém. Pardoa, 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 pardoa. Não é suficiente. Mais ainda, que essa cozinha não tem porta. Você não pode brigar, não pode gritar do jeito que você grita. É um chefe aqui. Quando o Jacquin fala essas palavras pra mim, corta o coração, corta o pescoço também. Vocês são incompetentes. Incompetentes. Você pode carimbar na carteira de trabalho de cada um. Incompetentes. Tá me ouvindo, Paulo? A gente foi o pior, o pior, o pior do mundo. Tchau. Boa noite, chefe. Obrigado. Boa noite. Eu não sei se eu vou conseguir dormir. Eu nunca vim de minha vida. Não ia imaginar que poderia existir. Eu vi tudo, ó. O patrão que não respeita, os garçons que brigam, os garçons fugindo. Os garçons brigam com o cliente. Eu estou virando louco. Nem imaginava que poderia existir isso, nem um pouco. Agora estou morto, morto, cansado. Se eu tomar um banho, eu fumo um charuto. No dia seguinte, Jacquin volta ao Hooker para uma séria conversa com César sobre Marcelo. A situação é insustentável. Olá. Tem gente aqui? Ficou ninguém ainda? A porta aberta? Olá. César? 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 Olá. Eu ajudo ele, ele me ajuda de uma forma de que ele não tem consciência de chegar no horário que ele precisa chegar. Porque tem as coisas dele. César, chega na hora que ele quer? Ah, o César é um dos problemas dele. Fuguei. O uso e não tem disciplina no horário. O que se passa aqui? Grande Jacquin. Como está, meu mestre? Finalmente, você chega agora? Graças a Deus. Cheguei agora para lá. Escuta, sem horário. Você chega em cima atrasado desse jeito? Sempre, mestre. Sempre. Você não me contou que ele está morando aqui? Ele não mora aqui. Ele dorme aqui de vez em quando. Você já chegou agressivo com ele. O que ele quis dizer é que você me ajuda, cara. Então você tem que ver por um lado e escutar também. Eu já pedi para você sair quantas vezes daqui? Você ajuda, mas você ajuda cobrando muito além do que você acha que você faz. É verdade. E você não pode fazer isso, cara. Vamos sentar. Com ódio. Você fala um pouco com ódio. É verdade. Gostou. Está bem ensaiado. Não, não é ensaiado. Não, não é ensaiado, cara. Com licença, Jacar. Estou esperando você para... Dá uma esporrada na cabeça dele, cara. Como que é? Ele merece saber ser mais humilde, cara. Você acabou de falar que eu mereço... Ele merece ser mais humilde, cara. E mais uma vez, Marcelo abandona o restaurante. Pelo menos agora, Jacan tem privacidade para conversar com César. Bom, eu sei que você tem um problema com o desfuncional. Agora eu ponho financeiro. Quanto dinheiro você investir aqui? Próximo de meio milhão. 250, mais decoração, mais equipamento, mais adaptação, mais isso que lá. Você tinha esse dinheiro? Eu tinha. E peguei um pouco emprestado. E essa é a dívida que está me apertando mais ultimamente. Você deve quanto? De 150 mil, mais ou menos. Você tem um retorno? De financiamento? Retorno. Aqui não. Tem dia que eu tenho quatro mesas, Jacan. Tem dias que o final de semana, movimentado, roda 25 meses. Você tem uma dívida grande? Tem uma dívida grande. Tem um gasto grande que não funciona bem. É verdade. Então, se você quiser pensar dessa forma, como melhorar isso? Sem dúvida. Você vem aqui todo dia? Todo dia, Jacan. Todo santo dia. Eu não folgo. Os funcionários folgam. Eu não folgo. Quanto tempo você não tinha diferença? Está indo para cinco anos. Cinco anos sem viajar, sem pegar a tua mulher, para passar três dias na praia? Sem fazer isso, Jacan. Não é muito pesado isso? No primeiro ano que a minha menininha nasceu, eu consegui pegar, no final do ano, como estava fechado aqui, eu peguei três dias e justamente no Réveillon, a gente conseguiu fazer isso há três anos atrás. Foi a última vez. Mariana, esposa de César, costuma passar no restaurante para visitar o marido e levar as compras do dia. O que você trouxe aqui no espaço? Ah, eu sempre trago compras frescas, folhas. Os lanches sempre são frescos, então todo dia eu estou trazendo. A gente já está indo para quatro anos essa brincadeira, já está exaustivo. A brincadeira virou brincadeira. Já pedi para ele desistir. Eu acho que é um pesadelo momentâneo, mas como tudo na vida, tudo passa. Se a gente estiver determinado a melhorar, a se aprimorar, tudo passa. E isso eu tenho de sobra, determinação, esforço e vontade. Eu vou começar a mudar a vida desse restaurante. Por favor. Estamos aqui por isso. Por favor. Hoje eu vou fazer um hambúrguer. Do jeito que eu imaginei um hambúrguer simples, mais suculento. Perfeito. Para vender bem. Perfeito. Para conquistar mais trigo. Sim, claro. A equipe aproveita a oportunidade única de ter um professor como o Jacquin para aprender um novo hambúrguer que tem tudo para brilhar no cardápio. Eu vou fazer dois brincadeiras. Um mais light e um um pouquinho mais gorduroso para a cara não ficar seca dentro do sombrio, que é muita potência. Perfeito. Eu tenho uma cama de picanha. Perfeito. Perfeito. E um peito. Sempre a minha cama está embaixo, tem gelo embaixo. Simples. Sempre refrescada. Então, eu tenho uma balança aqui. 150 aqui. 150. Isso aqui é um hambúrguer mais light. Entendi. Isso aqui tem 150, tem 127 aqui. Eu vou temperar um pouquinho a minha cama. Pimenta. Mise en plaf. Perfeito. Aqui. Tomate maduro. Pepino com vinagre. É pique. Só etupã. Eu usei só pão, mas eu vou tratar de uma forma diferente. Sim. Você deixa aqui um cheiro e depois você abre o quente. Eu vou abrir e depois vou esquentar. Eu também prefiro assim. É porque você não vai. Sanduíte. Meu hambúrguer. O mais suave. O que é mais gorduroso. O que é de mostarda aqui? O que é de ketchup? O que é de ketchup? Sembola. Vou botar um queijo. Mas um só. Perfeito. Ele deu uma aula de técnica, de cocina, de uma pessoa que estudou e sabe do que está falando. Eu não vou botar a salada de dentro. Porque a salada de dentro, ela é muito amassada. Ela queima. Desse jeito. O que ele me ensinou, me vai servir para toda a vida. Marcelo, quer experimentar? Eu vou experimentar porque você fez. Pode experimentar. Quer que eu corte o mesmo? Corta, por favor. Você viu? O mix de pão e o mix de carne. Cara, esse de boa. Estou de dieta, mas eu vou comer, hein? É? Tem mais para saber, não tem som. Eu gosto desse sabor. De boa. O pão já cortado. Simplesão. Cara, eu amei, ó. De verdade. Top. Esse é o melhor hambúrguer. Muito bom, parabéns. Muito obrigado. Esse aqui é o hambúrguer que eu vou fazer hoje. Eu quero ver você fazer a visão prática, se concentrar e você se preparar para vender. Sem fugir, hein? Acho que eles se sentem muito orgulhosos e nervosos também ao mesmo tempo, porque não é todo dia que se tem o Jacão ao nosso lado dando aula e com a expectativa de daqui a meia hora ter que reproduzir isso numa quantidade elevada. É uma coisa realmente que enaltece muito, mas nos traz muita responsabilidade. Além do novo lanche, Jacão tem mais novidades para o serviço de hoje. Tudo bom? Olá, chefe. Boa tarde. O que você está indo de novo aí? Caramenda. Você vai botar isso aí, cada uma. Esse aqui, você sabe que eu vou dar o pinhão dele. Pegar o pinhão. Depois a gente vai olhar a conta. Vamos abrir o restaurante? Beleza, vamos lá. Olá, sejam bem-vindas. Vocês podem sentar aqui? Isso daqui é uma pranchetezinha para vocês colocarem o que vocês acharam do atendimento, do hambúrguer. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Já tem três, quatro meses lá chegando. Eu quero todo mundo concentrado. Está certo? Sim, chefe. Olha, o hambúrguer do Jacão é incrível. Eu amei. Hambúrguer. O 150 do Jacão, o Magic Slim e o Mississippi. Batata na mesa quatro, gente. Está demorando muito, hein? Tira a barata frita, bota uma assadeira. Eu boto um papel no fundo, mas o papel é cuidado, porque não pode ter um pedaço de papel na patata, né? Aqui, ó. 2 a 7. BB King, 2 o Jacão, uma rústica e o Magic Slim. Cortei no meio. Eu cortei o pé no meio. Esse aqui não é meio. Meio, eu vejo. Esse aqui é meio. Esse aqui é meio. Não. Esse aqui é meio. Não é meio. Na chapa, mesmo com a pressão da supervisão de Jacão, os hambúrgueres começam a sair. Que mesa que é? Que mesa? Mesa 12. Vai, vamos acelerar aí, galera. Mesa 2. 2? Mesa 2. Mas Marcelo continua fazendo confusão e não sabe qual mesa servir. É 12. Mesa 2, é de vocês. Não é o de vocês. Ou... Que mesa que é esse daqui? Mesa 12. Não precisa gritar, cara. Falei umas 300 vezes. O Marcelo me ajuda bastante, mas ao mesmo tempo desagrega muito a equipe. Fica criando polêmicas, fica criando... Batata russa na mesa 14. Menos, cara. Menos, menos. Menos, porra. Menos, cara. Vamos trabalhar, cara. Vamos trabalhar. Quando ele chega, ele começa a se intrometer na coisa, quer mandar no cara. Mesa 3, ó. Ô, você vai ficar mais caro agora. Tá. Tô cansado de te ouvir e gritar. Sim. Tá bom. Não, é que ele tá muito agitado. Mas acho que ele tá nervoso. Pegue ela e conversa com ela. O que é que eu sou seu, Marcelo? Meu amigo. Você é teu amigo, né? Sim. A partir de hoje você vai me chamar senhor César, porque é isso que a gente tem que ter aqui. Respeito. E por favor, pare de agir como louco ali, com esse ar de calma. É a pica-straiga, ponto final. E o patrão se aplica atrás. Outros clientes também passam a criticar o péssimo atendimento. Faz 10 minutos que eu acabei meu lanche. Perfeito. E o pessoal não chegou. Não chegou a batata russa. Perfeito. Perfeito. Difícil, né? Eu tô vendo você discutindo com a nossa mesa. Mas eu não pede paciência pra quem tá com fome. E no meio da confusão, chega um convidado especial. Olá. Tá lá? Bem-vindo. Jacquin convidou o Lucas Bassolay para comer no Hooker. O chefe é dono de uma conceituada hamburgueria, que já foi eleita por dois anos como o melhor sanduíche de São Paulo. Como você é especial, é campeão, não vamos de hambúrgueres. Mas eu indicaria o hambúrguer da casa pra você ser crítico. Então eu vou querer esse daqui, esse Mississippi aqui. Tudo bem. Maravilha? Firmar água com gás. Obrigado. Eu pedi a bebida, ele já saiu, já foi embora, nem me esperou falar. Mas tá tudo por enquanto, vamos ver o sanduíche agora. Ô chefe, você pediu o Mississippi, chefe? Foi isso. Não foi o que preparei, mas dá pra você ter uma base, tá? Tá bom? Chega! Pois não, chefe. Não bebe nada? O Marcelo atendeu ele. Ele pediu? Já pediu? O Lucas, já pediu? Eu pedi, mas acho que ele não ouviu. Eu vou pegar agora. Ele saiu antes de eu pedir. Então eu vou querer esse daqui, esse Mississippi aqui. Tudo bem. Maravilha? Firmar água com gás. Obrigado. A curiosidade é grande para saber a opinião do chefe Lucas Bassolei. Viram mais críticas ou finalmente o carro-chefe da casa vai receber um elogio. Você achou meio hambúrguer do São Paulo? Praticamente não. Pô, Luiz, o pão chegou na mesa. Perfeito. O trato tá cheio de marca de dedo. A cara tá sem sal. O que é isso? A gente sai no pão, bate-bate no pão, com uma crostazinha, não caiu. Esse é meu padrão, concordo. Esse aqui é uma vergonha. Vamos tirar isso, acabou esse negócio. Não quer magé. Não quer magé, esse negócio. Vejo de longe o Chacan arrancar a placa ali. E essa parece que foi tipo um nocaute, assim, tá ligado? Foi meio emblemático, assim, ter tirado a placa ali. Esse aqui é uma mentira. Perfeito. Esse aqui é uma vergonha pra profissão. Perfeito. Esse aqui você não merece. Você que me deu pra ver, ninguém te deu. Sabe por quê? Porque você não merece. Chama autococlamação. É uma vergonha. Foi tão agressivo pra mim que acabou comigo aquele momento. Cada pedaço aqui do que bar eu vejo como se fosse uma vida do César, um filho dele. Arrancar qualquer coisa, né? Acho que, sei lá, o César ficou bem chateado nessa hora. Esse aqui é vergonha do restaurante. Isso aqui não merece. Isso aqui é humilhação pra profissão. Que merda é isso? Esse que é assim, o meião, o bugão do Sampolho? É aí, o meião do Sampolho, sua lixa. O dia fica ainda pior com mais pratos devolvidos para a cozinha. Eu falei que era sem maionese, sem salada, esse Mississippi aqui, ó. Você tem que tirar maionese e salada. O meu lanche veio errado. Eu pedi pra tirar, pra fazer o lanche simples, meio completo. O lanche dela também. Tá um pouco bruno. Já um, dois, três, quatro. Já tem quatro, são dois que voltou. O que está errado? Uma vergonha de novo. E um dos outros, presta atenção. Olha aí, esse aqui é meu sorvete. Cadê a salada? Cadê a tomate? Cadê a cebola? Cadê a zee de oliva? Esse tomate é muito grosso. Esse pão é errado. É tudo errado. Vocês são dois féssimos. Parabéns, você é o pior dono de restaurante que eu já conheço na minha vida. E você é o pior garçom que eu conheço na minha vida. Meus parabéns, que são dois incompetentes. Pode acabar. Desculpa, chefe. Não, desculpa, não. Vai trabalhar, vai trabalhar. Vai trabalhar. A deficiência não é só do atendimento. É na cozinha também. Entendeu? A deficiência não é só minha. Eu tento atender o melhor possível aqui. Não tenho funcionário, entendeu? Eu não posso ser 10. Eu sou Superman. Você fica gritando que nem um louco também, cara. Ele cria tumulto aqui, ele cria desordem, ele cria bagunça. Eu sou o paru de tudo. Eu sou câncer aqui. Definitivamente. Eu não sou câncer. Ah, meu. Eu quero vestir a camisa. Os caras... Eu tenho que ser Superman pra vocês. Eu vou embora. Superman tá indo embora. Eu já entendo um pouco como é a natureza dele. Mas, ao mesmo tempo, ele tá mais louco do que tava ontem. Falei, caramba, cara, que é isso? Me bota no municórnio, mas não me coloca aqui dentro, velho. F***, f***, caramba. Ele não aguenta diálogo, ele não aguenta pressão. Se é igual um louco, vai não ser pra onde. Eu nem vou atrás, porque pra mim já chega. Eu tô me retirando. Eu acredito que vai ser melhor pra ele e melhor pra mim. Jacan mais uma vez vai atrás de Marcelo. Mas, dessa vez, a paciência do chefe chega ao limite. Cada vez que você vai ter um problema com a vida, vai sair da vida? Eu não vou entrar lá, não. Não? Tô bem, ó. Tô bem chateado. Ainda se não inventaram? Expliquei pra mim. Pegue se for da chuva, porque senão vai ficar embaixo d'água. Eu espero que você vai ter um lugar pra não dormir hoje ou não, tá? Tudo bem. Mas, eu vou avisar se você já que você não vai tomar. Tudo bem. Você perdeu um funcionador, você perdeu um amigo. Agora, a ventala é tua. Você vai ter um funcionador, você vai ter que se vira. Você vai ter que se vira. Mas, há mais que vem pro bem, chefe. Eu vou fazer melhor, chefe. Eu vou fazer melhor. Eu vou fazer melhor. Com mais paz. Com mais paz. Eu quero ver. Pelo que eu conheço, ele vai voltar. Ele vai voltar. Só que, a equipe também concorda que, sem ele aqui, é paz. Então, é realmente tirá-lo do quadro de colaboradores. Depois de mais um desastre, os clientes vão embora. Mas, antes, deixam por escrito o que acharam da hamburgueria. E a temida hora da verdade chega. Mal passado. Pedir bem passado. Sem sala. Garçom mal preparado. É muito agitado. Lugar péssimo. Lancho sem sabor. Nunca foi. Em um restaurante, onde a comida demora tanto. A pior coisa é ficar esperando. Não volta aqui. Nunca mais. Nunca mais. Nunca comi tão mal. Batata cheia de óleo e fria. Pão queimado. Pão queimado. Hambúrguer frio e sem sal. Horrível. Até a barraca da rua é melhor. Tentamos de novo e mais uma vez levamos porrada, cara. Então isso é muito ruim. Eu quero que você pense. Eu quero que você pense. Eu quero que você possa trabalhar, que todo mundo seja motivado, pronto para embraçar essa mudança. Ok? Sim, chefe. Boa noite. Tchau. Desculpa, chefe. Que dia péssimo, senhor. Que dia que nunca se repita mais. Eu não mereço isso. Eu não posso passar por isso. Vamos fazer as coisas direito que a gente merece. Ter uma satisfação pessoal, profissional. Vamos conquistar isso. Vamos. Vamos tentar. Tá bom? Muito desanimado, César encontra Jacquin para uma conversa em um parque próximo ao Ruker. Chegou a hora de entender que nada vai melhorar se as atitudes não mudarem. Você tem vontade de continuar, você tem realmente, você está certo que você quer fazer isso ou quer fechar? Jacquin, a única coisa que eu vou fechar na minha vida, nesse momento, é a porta para todos esses problemas. Para isso, eu estou aqui pedindo o seu auxílio, para preservar os meus clientes, que é o que mais importa. Você pensa que você é o melhor, você não pode fazer isso. Os outros que devem falar isso, não é você que deve falar se você ou não é o melhor. Você não pode culpar os funcionários, porque os funcionários são funcionários. Sou o patrão. É verdade. A qualidade dos funcionários dependem de você. Entendo, Jacquin. Você deve abrir o juradeiro todo dia. Você deve ver as coisas, abrir os olhos. O teu objetivo hoje, o que é? Resolver o teu restaurante, tua família. É a minha prioridade. Então, cada vez que você entra no seu restaurante, cada vez que você começa a trabalhar, vem pensar nela. A minha filha adora, ama o meu hambúrguer. Só ela. Me diz como é só ela que gosta desse hambúrguer. Jacquin, eu vou provar para você. Com a promessa de César em fazer tudo diferente, o Huker ganhou uma grande reforma para ficar mais limpo e com o estilo que merece. A equipe está entusiasmada. E como todos já se acostumaram com as idas e vindas de Marcelo, ninguém estranhou ele aparecer para conhecer o resultado da reforma. Bem-vindo de volta. Agora, o Huker não parece mais um inferno da Rua Augusta. Tem que ir na hambúrgueria. Você lembra do primeiro dia que eu cheguei aqui, estava tudo escuro, né? Tudo escuro. Me espera um minuto aqui. Sim, sim. Um, dois, três. Olha a mesa. Jogo americano. Coisa mais limpa, clean. Não tem cara de hambúrgueria de 1950? Tem. Olha o sofá. O sofá é bem brilhoso. Está bem convidativo, está harmonizando, levando essa viagem ao tempo, da década de 50, 60. Muito legal. Saímos da Idade das Trevas e fomos à luz. Antes era muito sombrio. Parece que dava um clima meio deprê. Agora hoje a gente está mais, digamos, até motivado porque a luz proporciona isso para nós. Vamos entrar na cozinha. Tudo foi limpado. Aqui para o mise en place, né? Mise en place. Nos tompeiros. Que lindo. Corta a barriga preta. Tiraram aqueles paletes que o César amava. Estava cheio de ácaro gigante. Top, está limpinho. Agora é higiene. A chapa é só esquentar o pão para não misturar carne e o pão. Sem palavras, gente. Eu estou sem palavras, meu amigo. E eu acho que você veio para dar uma virada na minha vida e me fazer um novo homem. A higiene é top, top. A qualidade dos ingredientes é tão importante que você vai usar na cozinha e tem na mesa a disposição para os clientes. Os dois são essenciais. Por isso que a gente escolheu o melhor para você. Vamos ver para cá? Vamos. Ah, a gente tem a cozinha. Caraca, Jacan. Quem te viu e quem te vê. Que lindo. Estou arrepiado, cara. Gerarder nova. Você vai amar as suas coisas, o seu produto com este que é guardado de variedade. Muito bonito. Muito bonito. Fácil de higienizar. Fácil de eu poder cobrar a equipe de permanecer em ordem. Maravilha, cara. Isso mesmo. Estou arrepiado, querido. Ó, eu acho que hoje você tem todo para competir para ter o melhor hambúrguer da cidade. Se lembra o menino, o Lucas, que ganhou duas vezes? Lembro, lembro. Agora acho que você pode ganhar esse ano. Olha, Lucas, se prepara, Lucas. Você está ferrado. Arregaça a manga que eu estou na área, hein? Tem mais ainda. Nossa, que lindo. Essa aqui é tua cozinha de apoio. A gente já botou um fogão. Comida de funcionar. Comida de funcionar, cara. A gente pensou no funcionar, mas a coisa não funcionava. Cozinha de apoio aqui, entendeu? E a bancada aqui, do jeito que estava. Mas se lembra que eu estava com muita coisa aqui, a gente tirou tudo. Acabou. Acabou. Agora é um dia novo. E vamos lá em frente. Está incrível. Além da reforma e da limpeza, também foi criado um novo e delicioso cardápio. É muito importante que você tenha sempre ingredientes de qualidade. Tanto na cozinha, quanto na mesa. A gente mudou o cardápio. Mas a gente se inspirou de sua comida. Para não tirar tudo que sabe, tudo que você gosta. Agora você pode ver, tem um cardápio imprimido aqui, hein? O black burger. O hambúrguer. Pem preto, cheddar, inglês, chutney, de cebola rocha. Que bonito. O Mississippi mudou um pouco. Mas ele tem um champignon. Colaboramos um sanduíche com ingredientes de boa qualidade e com um blender de carne primoroso. Ele é temperado com flor de sal e pimenta blanca moída na hora. Para tornar a roça ainda mais saborosa, também primoramos como acompanhamento, tomate conflito, alface romana e uma maionese que vai adocicar o paladar dos seus clientes. Usamos essa maionese, adicionamos whisky junto com paprika picante. Pode provar a cada amaldinho que fica ainda mais gostoso se colocar ketchup e mustang. Esse é o burger Einstein. Ok, chef. Mãos a obras então. Que visual maravilhoso. Esse molho eu posso comer sem moderação. Muito bom, muito bom. Ninguém faz melhor que antes. Quando o assunto tem qualidade e sabor, eles são dúvidas. Vai botar seu negócio para frente com sucesso. Agora, você vai conseguir fazer esse cardápio para os clientes? Com certeza, chef. Com certeza. Eu vou fazer sim. Mais uma surpresa para você. Você está brincando. Esse aqui é do César. Olha que lindo. Uniforma. Que maravilha. Uniforma. Uniforma. Olha, chapéu. Aí. Amanhã, todo mundo é uniforme. Todo mundo organizado, concentrado. Foi maravilhoso ver essa mesa bem montada, com ingredientes fantásticos. Eu acho que tem tudo para ser o sucesso. Tenho não. Acho não. Eu tenho certeza. Reformado, limpo e com novos pratos, o Rucker tem tudo para fazer história na famosa Rua Augusta. Agora, só depende deles. Vamos lá. Vamos vender hoje lá. Arrebentar, Marcelo, hoje? O Rucker ganhou decoração e cardápio novos. Agora, o sucesso só depende deles. Você vai conseguir fazer esse cardápio para os clientes? Com certeza, chef. Boa tarde, boa noite. Boa, chefe. Que vizinha maravilhosa. Melhor agora, querido. Não é vizinha, é trabalho. É trabalho. Hoje tem que dar tudo certo, porque o espaço para falhas estava no passado. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Aqui, ó. Você vê elas ali, ó. É, ó. Aqui, pode ser aqui, ó. Fica todo mundo junto. Casual bonito, seja bem-vindo. Vida pra mim na vez que aparece aqui. É um grande prazer receber elas, hein? Os clientes chegam e já nos primeiros pedidos, Marcelo começa a se confundir. Três águas e dois sucos, né? Não. Só duas águas, então. Duas águas. Aquelas cocas. Duas cocas. Três sucos. Tá dando um certinho aí, Marcelinho? Tá dando certinho, né, querido? Acho que tá assim. Graças a Deus, graças a Deus. Os clientes já pediram porções pra você? Se você falar comigo, eu não vou me estressar, porque eu tô pensando que eu vou ter que levar lá. Tá bom, tá bom. Perfeito, vamos lá. Vamos trabalhar em paz. Cara, eu tô atendendo todo mundo sozinho. Eu não posso... Senão eu vou ficar estressado e não tô ao fim. Me ajuda aí, Geraldo, porque eu tô sozinho, cara. Eu não sou o The Flash. Enquanto Marcelo pede ajuda para Geraldo, Jacan orienta a cozinha. Nada pode dar errado hoje. E monta as garnison, michi-chifei, tatatata, o ovo. Vá, monta aí, monta o pano aí. Vamos, gente. O quê? Vamos, 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 vamos. Vai, vai. Vai ser frio, são vestidos, senão eu vou mais rápido. Solta o lanche, solta os hambúrgueres, gente. Duas votadas. Da mesa 13 também. Da mesa 3. Por favor. Aos poucos, a cozinha engrena e os primeiros hambúrgueres saem. Mas tem cliente recebendo o prato errado. Gente, isso aqui, eu acho que é o prato errado. A gente tem dúvida, porque a gente acha que o dela não tinha cebola. Gente, sim. Dela. Erraram o pedido. Esse aqui voltou, Jacão. Por que que voltou? Erraram o pedido. Eu fiz o pedido aqui, ó. O que eu pedi o pedido errado? Eu pedi aqui o espaço, mandaram o Black. Ô, César. Sim, chefe. Cheio de comando. Isso aí é uma mesa, isso aí é nossa. Muito bagunça, pouco trabalho. Vamos, vamos. Não tem uma colher. Isso aqui é uma faca de pão. Pega uma colher. Bom, gente, na hora de usar a faca, não vai ter faca. Aqui tem, do lado da salada. Muita tolerância, muita tolerância. Já, monta no pane, pô. Monta no pane. O pão, o que é que quer? Aqui tem dois, é branco, não é com o pão preto, não é com o pão preto. Atenção, toma conta da cozinha. O Black já tá ali, ó. O Black já tá aí, ó. O Black já tá lá. O Black já tá lá, ó. O Black já tá lá, ó. Ô, chefe. Mas Marcelo não parece muito preocupado. Salve o leito, o perdão da esperança, a grandeza da pátria nos traz. Sejam bem-vindos e gostem. Realmente são desorganizados. Vocês não têm autoridade. E o Marcelo faz nada para jurar. Nunca vai mudar. Ele lá no salão, grita, confunde tudo, fala muito com os clientes, tira comanda errada. Isso aqui não vai ajudar nem um pouco. Eu não sei se o Marcelo tem lugar dele ainda dentro do restaurante. E aí, vocês vão ver o que ele vai chegar já, hein, ó. Eu acho que tá vindo lá de Marte. Tá demorando muito? O que o Gassão falou pra você? O hambúrguer tava vindo de Marte. Da onde? Marte. Sério? Falou pro cliente que o hambúrguer tá vindo de Marte. Pelo amor de Deus, isso é incabível. Menina, vocês vão ter que dividir o talher, ó. Não tenho culpa, eu não posso virar o talher, ok? Se quiser... Não, vai ter que fazer o talher pra mim, eu não vou pegar o nome. Isso é verdade. Eu quero que o talher de uma mulher. Cadê o talher, César? O talher pra quê que você quer? Pra sobremesa. Não tem mais, não tem mais. Você foi lá dentro ver? Alguém foi lá dentro ver e eu pedi pra ele? Mas já puder... Não vou me esqueçar, não é problema meu. Ele trouxe a sobremesa e falou que não tinha colher. Era pra eu dividir, pegar a colher com outra pessoa. Achei! O atendimento, eu faço a minha melhora. Por lá no salão, ver seus clientes. Falou com o Marcelo. Falou que não tem colher. Falou, divida as colheres entre vocês. Eu comecei a dar risada, mas depois eu pensei, pô, que merda. Eu rio. Todo investimento que foi feito aqui. Eu rio, chefe. Toda mudança que eu fiz pra você, você vai deixar isso acontecer? Óbvio que não, chefe. Agora. Você fala com você, se acalma que já tem reclamação de novo de clientes. Cara. Tem cliente que falou que não tem colher na casa. Não tinha talher, cara. Mas você vem aqui e pergunta pra gente. A gente vai lá no blog e pega, caramba. Porra. Ou você entra no eixo ou vamos parar aqui, cara. Não. Tá bom? Como se fosse mudar a minha vida. Aqui, ó. Desculpa a demora, tá bom? Tchau. Tchau, obrigada. Como foi a experiência? O sentimento não foi tão melhor, mas a comida tava com foda. Você voltaria ou não? Eu ia pensar um pouco. Pensa um pouco, tá? Tá bom, obrigada. Ceda. Oi, chefe. Essa mesa foi embora. Falou bem da comida. Falou bem da comida, chefe? Falou. Graças a Deus. Mas falou mais, é pra que não vai voltar, não. Não vai voltar, chefe? Foi super mal entendido. Marcelo, faz o seguinte, filho. Eu acho que chegou a hora de você relaxar, vai descansar um pouquinho aí. Não tem como você atender essas poucas mesas que tem aqui hoje. Você atender e ficar falando um monte de besteira pra ele, não dá, cara. Eu vou ver o que é que eu te devo, vou te acertar. Tudo bem, filho? Décimo terceiro, tudo. Décimo quarto, décimo quinto. O que é seu, é seu. Tá bom? Então, assim que acabar o trabalho aqui, eu acerto com você, tá bom? Não dava pra segurar mais nem um minuto, mais nem um segundo com o Marcelo aqui, porque aquela situação estava muito cômoda pra ele e coloca a minha empresa em risco. No dia de estreia nossa aqui, de reinauguração, ele tem a ousadia de agir dessa forma, chefe. Pediu oportunidade, eu dei. Pediu duas, eu dei. Pediu 10, mas eu não sou idiota. Não dá mais pra começar, né, chefe? O Marcelo é uma pessoa boníssima, eu já falei isso N vezes. Ele pode me procurar que eu vou ajudar, mas fora da empresa. O Marcelo não tá mais com a gente, tá certo? Corre nas mesas, vê as merdas que ele fez. Eu tenho dois espais primeiro aqui. Depois da demissão de Marcelo, a equipe une forças para recuperar o tempo perdido e melhorar o serviço. Eu quero que se me abram 14 pães. Perfeito, sabe? Você, eu quero que se me bota um vegetariano na chapa e 13 hamburgas. Você me abra 14 tablas, limpo, com papel em cima. Sim, chefe. Só. Me dá um pouco de insegurança. Aí o Jacão vem, começa a organizar a gente novamente e coloca a gente nos trilhos. Jacão orienta a equipe. E o que antes parecia impossível, acontece. Lanches mais gostosos, bonitos e saindo rápido para as mesas certas. Agora, me serve as pessoas que não comem. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, gente. Que maravilha. E finalmente, depois de tanto estresse, eu vejo a pontinha do novo Hulk aparecendo com qualidade. E isso é de uma satisfação tremenda. É isso mesmo. Feito pelo grande chefe Jacão. Esse que eu quero ver. Agora, esse que eu quero ver todo dia. Está de parabéns. Entusiasmado ao ver tudo andando bem, César ainda recebe uma visita muito especial. Olá! Oi, minha bonequinha do papai. Oi, minha fofa. Oi, papai. Gostou, amor? Minha família é com grande honra, com grande orgulho que eu recebo vocês aqui. Estou muito emocionada. Olha, olha que lindo. Que coisa mais linda do papai. Está gostoso, filha? Está gostoso? Ai, se você gostou, meu amor, o mundo vai gostar. Estava bom? Está alipioso. Gostou? Demorou um pouquinho? Mas agora eu vou ficar. Ah, que bom. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Para a grande alegria de César, o serviço termina com clientes satisfeitos e prometendo voltar. Não foi fácil hoje, mas no final melhorou bastante. Não deixe de ser amigo do Marcelo, porque ele é um bom menino, mas acho que ele é complicado para trabalhar, mas é uma boa pessoa, mas o trabalho trabalha. É isso mesmo. A empresa, a empresa, e se você quer o futuro, precisa olhar o frente e fazer o melhor. Vou deixar vocês. Parabéns para hoje o trabalho, mas cuida a gente. É muito fácil ficar para baixo. É muito difícil de ficar em cima. Esse dia será um dia que nenhum de nós aqui, com certeza, iremos esquecer. A mudança, os pulsões de orelha que foram necessários mesmo, e a gente fez a gente acordar. Para a realidade, eu agradeço de coração mesmo. Uma última dica que eu posso falar é alegria. Ah, lindo! A gente realmente se enche de orgulho, de alívio, uma missão cumprida. Uma página de um dia que está no final, o Chave de Ouro. Nossa, gente, meu último dia aqui. Eu me lembrei, eu cheguei aqui, acho que o pesadelo começou para mim, não para ele. Você não tem capacidade de ser o patrão, eu sou o patrão. Mas eu deixei um restaurante, parece uma Fórmula 1, só ele pilotar agora com a EQ. Obrigado. Obrigado.